Finalmente, uma das melhores séries de 2023, e também a melhor série de terror desse ano, vulgo A Queda da Casa de Usher, chegou na Netflix. E quem já viu meu vídeo Spoilers, que eu postei com bastante antecedência, sabe que eu já tinha assistido a série e tinha amado o que eu vi. Mas eu tive tempo aí de rever os episódios, de pegar mais informações, e trazer aqui esse vídeo com spoilers pra falar sobre várias coisas, principalmente sobre as mortes de cada um dos Usher's, porque eu quero comentar sobre o que eu achei de cada uma delas, né? Não tive essa oportunidade lá no vídeo sem spoilers, e até recomendo que vocês vejam outro vídeo, porque vai ter coisas que eu não vou repetir nesse, que eu já falei no outro. E hoje a gente tem bastante coisa pra falar, esse vídeo vai ficar longo, mas essa minissérie merece um vídeo longo, merece que vocês assistam até o final, até porque eu vou falar sobre o final, né, dessa minissérie, e sobre o conceito geral dela, e assim, eu até quero trazer mais vídeos, eu quero trazer vídeos sobre easter eggs, Quero saber se vocês acharam um espelho que o Mike Flanagan coloque em todas as produções aqui nessa série, mas isso vai ficar pra outro vídeo. Também quero fazer um vídeo, não sei se eu vou fazer pra cá pro YouTube ou pra outras redes, sobre os contos do Edgar Allan Poe que ele usou aqui na série, porque foram vários, tipo, eu acho que foram uns 20 contos, mais ou menos. Tem muitas referências pra vocês pegarem desses tais contos ao longo dos episódios, e é isso. Vamos falar hoje com spoilers sobre esta série, mas antes, deixa o like que é muito importante se ainda não deixou, se inscreve no canal pra receber próximos conteúdos de séries de filmes, falo muito sobre isso aqui, e claro, vai lá nos comentários me contar o que que vocês acharam de A Queda da Casa de Usher, qual o ranking de vocês das séries do Mike Flanagan na Netflix, sabendo que essa vai ser a última, né, então esse daqui é o adeus dele da Netflix, que ele vai pra Amazon. E eu preciso já iniciar o vídeo falando que essa minissérie é uma obra-prima visual feita pelo Mike Flanagan, e o começo já traz ali um baque pra gente, porque nós vemos ali uma cena onde um velório tá rolando, mas logo nesse início já fica claro que os filhos do Roderick Usher estão mortos, e só sobrou ele e a irmã dele, a Madeline, e assim, eles foram os responsáveis por toda a ruína da família Usher, né. E mais pro final do vídeo eu falo o porquê, mas vocês já devem saber o porquê. E logo no primeiro episódio nós vemos o Roderick sentando com o procurador do pan pra contar a história de como os filhos dele morreram, mas antes de contar essa tal história, ele começa do começo, no caso falando sobre a infância dele e da Madeline. E a Lulu Wilson interpreta a Madeline jovem, e assim, quem conhece a Montes da Residência Hill deve lembrar da carinha dela, porque ela tava lá, também tava na sequência do filme Oíja, e essa garotinha é ótima, quem já assistiu os filmes Beck sabe o quanto ela é boa. Mas o ponto que eu quero destacar nesse primeiro episódio é o desenrolar em torno da mãe desses dois, que tava muito doente e acabou morrendo. E os dois ali enterraram ela no quintal, porém, à noite, ela acaba ressurgindo, sai desse tal tumulo que eles enterraram e vai direto pra casa do seu antigo chefe, William, que também é o pai dos dois filhos dela. E ela mata o William Longfellow antes de voltar ali pro seu descanso eterno. E nesse ponto nós descobrimos que esses dois foram fruto de um relacionamento ali inapropriado entre secretária e patrão. E também a gente descobre que os dois são herdeiros legítimos da fortuna aí do Longfellow, mas eles não receberam um centavo. E no meio disso nós lutamos por presente e vemos os Ushers ali antes de morrerem, e todos estão reunidos ali num tribunal, já que o procurador do PAN tá tentando expor a farmacêutica Fortunato por práticas ilegais, já que eles estão ali comercializando uma propaganda enganosa, comercializando um medicamento viciante, e ele fala que ele até tem um informante secreto dentro da família que quer expor as podras de todos. E esse tribunal deixa todos ali da família Ushers preocupados, principalmente o Roderick e a Madeleine, que fazem ali os filhos assinarem um contrato de condensalidade pra que nenhum deles divulgue nenhuma das informações pessoais da família. E acaba que depois desse jantar caloroso da família Ushers, um a um eles começam a pirar, e assim, alguns ficam preocupados com o tal informante, outros nem tanto, mas essa informação mexe muito com eles. E assim, lá pro final de temporada, o Dupan conta pro Roderick que esse negócio de ter um informante na família era só um blefe dele. Não existia informante na família, ele só simplesmente jogou verde pra ver se alguém confessava alguma coisa. O cara foi inteligente, porque ele criou uma paranoia dentro da família Ushers. E assim, levou alguns deles à morte, né? Camille, tô falando de você. Mas também, eles já estavam fadados a morrer, então no final das contas, eles iam morrer de qualquer jeito. E esse primeiro episódio se finaliza com a Madeleine e o Roderick conhecendo a Verna em um bar, e os dois tão ali escondendo o segredo. Que assim, até então a gente não descobre que segredo é esse, só lá pro último episódio que a gente vai descobrir. Que no caso, eles mataram alguém, né? Esse início só deixa claro que eles tão escondendo algo. Eu acho legal esse mistério, porque ele cozinha ao longo da temporada. E então chegamos no segundo episódio, que é o episódio onde as mortes já se iniciam. E temos aqui o irmãozinho mais novo dos Ushers, o Perry, sendo a primeira vítima. Só que assim, ele também não é tão vítima, né? Porque esse garoto vivia no limite. Amava uma suruba, adorava ser o maioral, queria afrontar até o papai dele, o Roderick. Então ele acabou decidindo fazer uma festa sexual de máscaras, e ele simplesmente foi até uma instalação abandonada da Fortunato, e decidiu ali que essa festa que ele queria seria naquele local. E ele ia lucrar em cima dessa tal festa, pras pessoas entrarem, e também ia lucrar depois os vídeos que ele planejava gravar das pessoas fazendo safadezas. E era um vídeo assim, que ele ia chantagear as pessoas, né? Pelo que eu entendi. E pra completar toda essa palhaçada, o Perry ainda convidou a cunhada dele, a Morella, a esposa do irmão psicótico dele, o Fred, pra participar dessa baladinha aí de máscaras. E ela aceitou, né? Ele até deu um celular ali descartável pra ela, celular esse que foi a ruína dela, porque esse celular acabou fazendo o marido ficar mais doido do que já é. E assim, esse personagem, o Fred, foi um dos mais detestáveis. Daqui a pouco a gente fala dele. E tudo parecia que tava correndo bem aí nessa tal festa do Perry, mas a Verna não ia deixar essa festa passar batida. E ela literalmente tornou esse baile de máscaras um banho de sangue, né? Ou de ácido, no caso. E a Carla Gugino, interpretando essa personagem nesse episódio, ela tava tão sedutora e misteriosa, que foi difícil não olhar pra ela e ficar atraído. Até porque a personagem dela nesse episódio, era uma sedutora que tava até meio que seduzindo o Perry. Mas ainda assim, ela não é uma sedutora tão maligna quanto a gente imagina. Porque antes dela fazer ali a chuva de ácido acontecer, ela manda os funcionários da festa irem embora, até porque eles não tinham nada a ver. Os convidados da festa também não tinham muito a ver, mas enfim. Eu não julgo ela. Aquele pessoal ali não tinha cara que era decente. E a Morela também não tinha a ver. Tanto que ela até avisa a Morela pra ir embora, mas a Morela não ouve ela. E esse episódio se finaliza com aquela chuva mortal de ácido, que foi dolorosa, assim, de Jesus. Eu não sei se vocês sentiram agonia, igual eu, mas eu senti muita agonia nesse ponto. E essa cena, eu não sei porquê, me lembrou da cena de Navio Fantasma, da cena inicial. Eu acho que é porque todo mundo é cortado junto na cena inicial. E também me lembrou um pouco de Carrie Estranha, das pessoas tentando fugir. Enfim, me lembrou um misto dessas duas cenas. Ah, e também de Coleção do Dordecorpus 2, me lembrou um pouco também. Da cena inicial também. E foi uma cena bem incomum, mas que funcionou bem pro seu propósito. Foi uma cena satisfatória por um lado, e estranhamente prazerosa de ser assistida. Às vezes eu me sinto um sádico. E assim, tudo bem que os efeitos dos esqueletos foram meio bizarros, mas a cena me deixou tenso, e a maquiagem dos corpos até que tava legal. Ah, e eu preciso dizer que aquele beijo da Verna, no Perry, que tava só o osso, né, carne e osso... Ai, gente, aquilo ali foi um pouquinho nojento. Mas ainda eu preciso admitir que eu gostei. Eu achei muito bem feito, tipo, eu não esperaria aquilo, mas a série me surpreendeu. Ah, e a Verna tava usando uma máscara nesse episódio, representando que esse episódio tem a ver com o conto do Edgar Allan Poe, a Máscara da Morte Rubra. E esse que, então, a gente chega no terceiro episódio, e a gente descobre o que tinha naqueles sprinklers que o Perry ligou no galpão. No caso, ele conectou os sprinklers em tanques que não tinham água. Tinha um subproduto ácido e corrosivo, que era pra ter sido descartado pela Fortunato, mas eles esconderam ali ilegalmente, porque esse produto violava várias regras ambientais. Entretanto, como o Perry não ligava muito pra Fortunato, ele não tinha ouvido essas coisas na reunião, então, pra ele, era água. Não materiais ilegais escondidos pela empresa. E essa falta de atenção dele resultou na morte de 78 pessoas, tirando a Morella, né? Que, assim, ela sobreviveu, mas tá cheia de queimaduras. E logo depois dessa morte do Perry, a gente vê que a família traiçoeira dele já tá se aproveitando aí pra abafar o rolê ali dos opióides, da crise envolvendo a empresa. E a Camille, que é a publicista ali da Fortunato, vai usar essa tal morte pra jogar embaixo dos panos o escândalo ali dos opióides. E eu gosto bastante da forma meio mesquinha e empresarial que a série lida com algumas situações, porque mostra muito o ambiente corporativo da maneira mais curta e grossa possível. Então, a Camille é a representação perfeita de uma pessoa da área de publicidade que precisa realmente apagar erros, né? Com outros erros, enfim. Ai, complicado. E enquanto a gente tá vendo tudo isso se desenrolar no passado, o Roderick tá contando essa história e ele começa a ser assombrado pelos filhos. E a cada novo episódio, a gente tem ali um bom jumpscare que envolve alguns dos filhos. Tanto que, assim, cada novo jumpscare é o filho que vai morrer naquele episódio. E aqui a gente tem a assombração da Camille, que é a próxima aí de Arrasta Pra Cima. Mas antes disso, a gente vai também conhecendo um pouquinho mais dos outros Ushers. Já que a Verna tá manipulando eles indiretamente. Por exemplo, a gente vê que ela se transformou numa mulher com problemas cardíacos pra participar dos testes da Victorino. Ela também começou a mexer com a cabeça do Napoleão. E ele até matou um gato esfaqueado e depois limpou tudo. Aliás, esse rolê do gato esfaqueado, eu acho que é uma mistura de drogas que ele usava com a manipulação da própria Verna. Juntou essas duas coisas e fez ele matar o gato. Pra mim foi mais ou menos isso. A Verna também apareceu no apartamento da Tamerlane porque ela gostava de um marido junto com outras pessoas. E todos os Ushers são meio perturbados e problemáticos. É complicado isso. Isso porque eu nem mencionei que a Camille gosta de transar com os dois assistentes dela que nem gostam dela. E eles até se apaixonam um pelo outro e ela demite eles na maior frieza possível. E por mais que eu ache a Camille desprezível, eu tenho que dar uma salva de palmas pra Kate Seagull porque essa mulher tá arrasando. Os trejeitos esnobs da Camille foram o charme que essa personagem precisava. E por falar nesses tais trejeitos, eles se casam muito bem com o visual dela. Na verdade, o visual de cada um dos Ushers representa algo deles. Tanto que se você notar, cada um deles usa uma cor predominante. E eu adoro que as séries do Mike Flanagan não conversam com a gente só com o roteiro, mas conversam muito com a parte estética, visual. Por exemplo, aquele cabelo branco da Camille com os ambientes claros dão um contraste mais assustador pra ela e realmente tornam ela uma personagem mais fria. Assim como a Tamerlane tem tons de verde no seu vestuário e também nos cenários em torno dela. E assim, isso mostra que ela é mais centrada mas ao mesmo tempo. Essa ganância dela de querer se tornar uma grande empresária acaba consumindo ela aos poucos. Já a Victorine usa tons mais marrons e ela é uma personagem muito ambiciosa que às vezes coloca as ambições na frente de qualquer outra coisa. Enquanto o Perry tem um tom mais vermelho e ele é o tom do desejo. O Perry gosta muito de tudo e ele deseja muito tudo. E o Fred tem um tom mais escuro porque ele é um personagem bem mais denso e ele é um personagem prepotente. Um personagem manipulador. Enquanto o Napoleão, o Léo no caso é o personagem que tem os tons de amarelo predominantes porque ele é o personagem mais emotivo e também o personagem que tem mais problemas de fragilidade emocional. Tanto que o vício dele em drogas é abordado aqui durante a série. Então o background de cada personagem contrasta bem com a identidade visual que cada um deles recebe. E assim, eu amo isso. Mas continuando, a Camille estava focada em descobrir quem era o tal informante da família e ela foi até o laboratório da Vicky para tirar fotos dos chimpanzés que a Vicky estava estudando ilegalmente e ela queria expor a irmã por experimentos e animais. E todo esse debate trazido pela Verna sobre testes e animais foi ótimo e agregou muito ao episódio. Eu adoro que a Verna faz uma tortura psicológica de qualidade com as vítimas. E também, antes de morrer, a Camille até sofrer um pouquinho porque aquele chimpanzé matou ela fria e cruelmente. E a cara da Kate Seagal antes de ser atacada gente, que cara foi essa? Eu sempre preciso aplaudir a Kate Seagal porque ela sempre entrega muito nos papéis e aqui não foi diferente. E eu curti muito a montagem desse episódio naquela cena, principalmente quando ela tira a câmera e vê que é o chimpanzé, não a Verna. Eu acho que o Mike é um cara que sabe montar muito bem as produções dele. Falei isso no vídeo de O Espelho recentemente que eu indiquei aqui no canal. E eu repito isso, a montagem de A Casa de Usher é o que faz a série ser tão envolvente, ter um ritmo tão legal. Eu, pelo menos, amei o ritmo. E quando passamos pro episódio seguinte, a gente vê as consequências dessa tal morte da Camille. E o Napoleão, como eu disse, é um personagem emotivo e ele ficou triste com a morte da irmã e ele ainda tava resolvendo o rolê do gato. E ele pegou um novo gato pra substituir esse daí que ele matou e ele até tinha falado pro namorado que o gato tinha fugido. Só que esse gato que ele acabou pegando começa a fazer uma tortura psicológica com ele e o Léo constantemente acaba sendo atacado por esse tal gato. E quando ele tenta matar esse gato, diversas vezes, o gato começa a passar a perna nele e até corre pra sacada, fica ali parado na sacada. Ele sai correndo e assim, ele morre espatifado no chão, né? Porque ele cai da sacada. E eu só pensei nessa cena, meu Deus, que burro. E eu também pensei, não cai no carro, não cai no carro, pelo amor de Deus, ele não caiu no carro, graças a Deus. E eu amei o deboche do gato nessa cena final passando ali com a bundinha assim, ó. E esse enredo do gato foi um pouco bobo mas ainda assim foi um enredo que trouxe uma adaptação legal do conto Gato Preto do Edgar Allan Poe. E por falar nisso, a série aqui aborda diversos contos como eu já mencionei lá na introdução do vídeo. O Mike soube entrelaçar os contos com a proposta central que era abordar a família Usher. Então a cada episódio a gente tem um conto sendo abordado. Temos lá no segundo episódio a máscara da rubra negra sendo abordada. E graças à boa escrita, né, do roteiro a gente tem uma conexão incrível dos contos com a história central. E chegando na metade da temporada a gente recebe um episódio focado na Vicky que tava pronta pra fazer aquele estudo sobre o implante de coração na Verna. Porém, antes disso acontecer, nós vimos o Roderick ficando meio perturbado com as mortes ali dos filhos. E ele tava tendo vários flashes ali com os filhos mortos aparecendo pra ele. flashes esses muito bons, porque a maquiagem das mortes ficaram muito legais. Porém, o Roderick tava achando que esses tais flashes eram consequência da demência vascular que ele tinha que foi detectada um pouco antes, né, em episódios anteriores. E por tudo isso que ele tá passando ele até pensa em tirar a própria vida. Porém, mesmo que ele cogite isso, ele não faz. E a gente vê até a cena lúdica dessa tal morte que não acontece. E foi uma cena legal. Assim, o CGI tava meio porco? Tava. Mas o conceito da cena é o mais importante. E foi legal. E depois de todos esses pensamentos do Roderick ele decide ir até a casa da Vicky pra eles conversarem. E por falar na Vicky, nesse episódio ela acabou brigando com a Doutora Ruiz, que é a parceira dela. E assim, depois dessa tal briga que parece que finalizou o relacionamento dela a Vicky começa a ouvir alguns barulhos estranhos e pulsantes que ficam mexendo com a cabeça dela ao longo do episódio. E ela até dá uma coringada com esses tais barulhos. Ela quer descobrir de onde vem esse barulho, e esse barulho nunca para. Então ela fica enlouquecendo. E é uma loucura da hora de ser vista. E por ela fazer testes em animais, principalmente no estadio dos chimpanzés ela mereceu sofrer um pouquinho antes de morrer. E no desfecho desse episódio, a gente vê ela e o pai dela conversando os dois tão enfrentando problemas, ela com esses barulhos e ele com as mortes dos filhos e com a possibilidade de talvez se matar. Então os dois tão ali na mesma sintonia só que a gente tem um flashback nesse ponto. E esse flashback mostra a Vicky acertando a cabeça da Doutora Ruiz e abrindo ali o peito dessa parceira dela e fazendo ali o rolê do implante acontecer. E esse implante é aquela máquina do coração que faz o coração pulsar novamente. E ficou claro que depois que a Vicky matou a Doutora Ruiz acidentalmente ela surtou. E ela surtou ainda mais quando ela abriu ali a parceira dela, né? E o Roderick até tenta controlar ela quando ela descobre o que ela fez porque o quarto tá todo ensanguentado. Tanto que ela nem percebe que a Ruiz tá morta, né? Ela acha que ela tá viva ainda. E toda a construção dessa cena final foi uma loucura mas uma loucura muito da hora. A Tinia Miller entrega muito. Ela é uma atriz muito boa. O sorriso dela é assustador demais. Ela consegue ali transmitir muito o medo que a personagem tá sentindo a euforia que a personagem tá sentindo tantas emoções numa única cena. E o episódio se finaliza com ela se esfaqueando na frente do pai e foi um baque gigantesco pra finalizar o episódio porque deixou a gente de boca aberta. Eu pelo menos fiquei, meu Deus do céu. E chegamos então no sexto episódio onde o Arthur, que tava investigando durante a temporada a Verna acaba descobrindo informações importantes sobre ela. Na verdade, ele tava indiretamente investigando ela porque ele tava investigando mais a morte dos Ushers porém tudo se conectou. E quando ele descobre informações sobre a Verna ele percebe que ela já conheceu várias pessoas influentes ao longo dos anos e ela nunca envelheceu. Então isso já é um indício de que ela é um ser sobrenatural, né? E o enredo desse episódio vai, vem e conhecemos um pouco mais sobre o arco que vai ser desenrolado aqui que vai ser o da Tamerlane que gosta de ver o marido dela com outras mulheres mas ao mesmo tempo ela ficou com ciúmes da Verna que tá ali com ele e assim, será que ele tá traindo ela fora aí desse rolê que eles têm de um ficar olhando o outro? Porque com supervisão a Tamerlane super aceita, né? Já que a gente sabe que ela absorveu seu gêmeo no útero e isso deixou claro que ela tem a síndrome do gêmeo desaparecido que causa angústia, sentimento de culpa e rejeição medo de abandono dificuldade de adequação social e até mesmo medo do escuro e essa tal síndrome explica pra gente o porquê ela se vê duplicada no caso, ela vê a Verna sendo uma versão dela porém, depois que ela começou a ver a Verna em tudo que era campo perto do marido claro que a Verna tava se colocando ali, né? A Tamerlane foi ficando paranoica e achando que o marido tava atraindo ela coisa que só tava rolando na cabeça dela e quando a Tamerlane foi fazer aquela apresentação do produto dela que ela é uma empreendedora, né? diferente da família que só foca na empresa ela quer criar o próprio império dela eu acho isso muito legal e ela quer sair da sombra do pai e da tia mas ela começa a surtar na apresentação do produto dela, o Goldberg e ela até vê a Verna na plateia e acha que é amante do marido e assim, a Samantha Sloan consegue nivelar bem a paranoia com a simpatia da personagem transformando ela numa personagem carismática e meio simpática e assim, eu não queria gostar da Tamerlane mas eu gostei dela mesmo ela sendo às vezes um pouco fria ela ainda conseguia ter um carisma porque eu fiquei com tanta raiva dessa atriz lá em Missa da Meia Noite que aqui, eu falei nossa, ela realmente pode ser carismática porque quando a atriz consegue irritar a gente e deixar a gente com vontade de estrangular ela no caso em Missa da Meia Noite e ela ao mesmo tempo também consegue interpretar uma personagem que consegue ser simpática e carismática e aliás, eu achei lara ela jogando microfone na cabeça da Juno eu não deveria ter dado risada mas eu dei risada porque a cena foi muito boa e assim, eu fiquei com dó da Juno, né? porque a Tadia é tão fofinha ela só queria ser amada ela só queria ter uma família porque ela contou a história dela que ela não tinha essa tal família e entrar nos Ushers que era uma grande família era o sonho dela e a Termalene tratou ela mal e eu fiquei tipo Termalene, vou te dar o chute, minha filha trata a Juno bem ela parece um amor de pessoa mas enfim, né? o episódio então acaba com a Termalene ficando mais e mais paranoica ela quebra vários vidros ali do apartamento dela já que ela tá vendo a Verne em todo canto e o último vidro que ela quebra ali na cama fica todo espalhado na cama e ela quebra o de cima ali do teto e essa cena dela pulando e quebrando o vidro do teto em câmera lenta, gente com os cacos de vidro subindo ali pulando e tudo isso se conectando e a gente vê na morte dela assim dolorosa ela empalada ai, 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 ai ai, doa na minha alma e por falar em dor quando a gente chegou no episódio 7 a gente vê o Fred torturando a Morella fazendo ela comer o pão que o John maçou eu fiquei com vontade de fazer o Fred sofrer eu fiquei com vontade de fazer ele sentir dor nossa na verdade durante toda a temporada eu senti raiva do Fred até me conta nos comentários se vocês também sentiram porque ele torturou a esposa só porque ele tava criando as fic na própria cabeça e ficando paranoico querendo saber se ela tava ali na festa do Perry traindo ele por conta daquele celular descartável e ele tentando desbloquear esse tal celular gente ao mesmo tempo que foi estranho foi hilário e foi revoltante ai, gente eu tava puto eu tava descontrolado eu não consigo expressar minha emoção em palavras só via minha mão na cara dele essa é minha emoção a mulher toda queimada na cama indefesa não podendo abrir a boca pra falar o que tava rolando e ele queria ser o dono da razão e ele torturando ela ele pegou aquele alicate arrancou os dentes dela ele drogava ela constantemente pra ela ficar pior e não se recuperar e pra quem não entendeu todo esse enredo foi a adaptação de outro culto do Edgar Allan Poe que depois eu vou falar em outro vídeo senão vai ficar muito longo mas de modo geral toda essa trama da Morella trabalhou um pouco sobre terror corporal e eu gostei disso nessa temporada coisa que eu não via muito nas anteriores principalmente porque a Morella tava bem deformada e aliás aquela cena que ela tirou as bandagens e arrancou a própria pele foi agonizante e dolorosa e o enredo do Fred se finaliza quando ele vai até o galpão que rolou a festa ali do Perry no começo de temporada pra procurar a aliança da Morella e ele decide usar a coquinha dele enquanto ele procura né que decisão idiota pra um personagem idiota e ele acabou ficando petrificado no chão já que a Verna fez o Fred colocar aquela erva paralisante que ele tava usando na Morella dentro da coca dele e acabou que ele ficou imóvel no chão enquanto o local era todo destruído e a gente viu o serrote ali cortando ele no meio numa cena que parecia que saiu de um filme da franquia Premunição e eu gostei que a Verna fez a morte dele ser a mais dolorosa possível a mais sofrível possível só pra ele pagar pela tortura que ele fez a Morella passar ai Verna se você tivesse parado aí eu nem ia ligar tanto tipo ia passar mó pano pra você mas a última morte ali da temporada ou a penúltima no caso não deu pra passar pano assim a cena do Fred morrendo foi mega satisfatória eu gostei porque o Fred foi insuportável a temporada inteira então eu falei 10 de 10 essa morte em Verna parabéns pela criatividade a central ali do inferno te deu pontos por criar uma morte legal então legal mas você não podia deixar a última Usher passar ali despercebida tipo ah não vi você não vi você porque vamos ser sinceros o Mike Flanagan ama fazer um final de temporada com um momento triste e assim essa temporada teve esse momento até porque a gente chega no final dessa minissérie e a gente entende o motivo de toda essa loucura começar na vida dos Usher a gente volta ali pra juventude da Madeleine e do Roderick a gente vê os dois armarem um plano pra tomarem as redes da empresa Fortunato a primeira Madeleine seduz o chefão egocêntrico do Roderick o Rufus dopa ele e junto com o Roderick eles prendem o Rufus atrás de uma parede e deixam ele ali preso pra morrer sem água comida e assim o bobo da corte que aparece atormentando o Roderick durante a temporada é o Rufus que tava fantasiado de bobo da corte né quando ele foi preso dentro da parede e depois desses dois matarem ele indiretamente porque eles não mataram mas eles deixaram ele pra morrer eles vão até um bar que apareceu misteriosamente ali no fim da rua pra criar um ar e é nesse bar que eles conhecem a Verna ela tá vestida de bartender e ela fala pra eles que sabem que eles são que eles mataram o cara a Verna então oferece um acordo pros dois pra eles ali se tornarem os CEOs né da empresa farmacêutica Fortunato dentro desse acordo tinha uma cláusula que eles não teriam problemas jurídicos com a empresa cláusula é essa que explica o porquê os detetives e o procurador nunca achavam nada relacionado a coisas erradas em torno da Fortunato que tava na cláusula do contrato com a Verna mas assim em troca os dois tinham que vender suas almas e vender as almas das futuras gerações da sua família coisa pouca né gente mas assim segundo a Verna eles teriam uma longa vida antes deles morrer porém ela voltaria algum dia e tiraria a vida de todos da linhagem dos dois incluindo dos dois que teriam que morrer juntos e toda essa história envolvendo o pacto não foi surpresa pra mim eu acho que não foi surpresa pra vocês tava muito claro pra mim desde o início porém a coisa mais chocante pra mim nesse final sinceramente tá não tô zoando foi que até a terceira geração ali dos Ushers morreria no caso a Lenore acabou também sendo uma das Ushers que teve que morrer já que ela era a terceira geração dos Ushers e a morte dela foi tão triste gente foi com certeza a que mais me doeu já que ela era a única alma boa daquela família e a própria Verna ficou chateada de ter que matar ela tanto que ela tirou a vida da Lenore de uma maneira indolor mas antes de matar a Lenore a Verna contou pra ela sobre o futuro da Morella que ela vai se recuperar das queimaduras ela vai pegar a fortuna que ela vai receber ali da ruína da Fortunata vai doar a maior parte pra caridade e vai salvar vidas com o que ela vai fazer ao longo da sua vida e foi linda demais essa cena foi linda demais essa construção do desfecho da Lenore tanto que durante a temporada a série engana muita gente fazendo parecer que a Lenore tava viva porque a gente fica vendo o Hodor que recebeu mensagens dela ao longo da noite mensagens dessas que eram automáticas ele fala ali pro Dupin sobre essas três mensagens e o Dupin durante a noite ouviu toda essa confissão ficou chocado do que ele descobriu só que assim ainda tinha uma última cartada que era assim o que rolou com a Madeleine e por falar nela eu preciso dizer que ela passou a perna no Hodor que quase que a temporada inteira primeiro que ela deixou ele pra morrer pra ver se ela conseguia ficar viva nota que desde o começo a Madeleine sempre foi uma trapaceira ela sempre manipulava o irmão dela tudo que ele fazia ou dizia era a mando dela tanto que naquele enredo do passado a gente vê que ela convence o Hodor que a não seguir o que ele queria seguir que no caso seria expor a empresa né por tudo de errado que tava rolando tudo pra ele continuar ali dentro pra quem sabe ele conseguir ficar com a empresa então assim ele traiu o amigo dele pra conseguir ali dinheiro e poder no final das contas a mando da Madeleine pra mim a relação desses dois irmãos mesmo que tivesse bons momentos e eles fossem unidos ainda assim era uma relação tóxica graças a Madeleine né porque o Hodor que sempre tratou ela como uma rainha e depois de aceitar o destino que ele teria que seria a morte ele meio que tentou matar ela né arrancando seus olhos pra enterrar ela como uma rainha com aqueles olhos que ele tinha comprado mas ela mesmo sem olhos ainda tava viva e atacou ele no pescoço igual a mãe dos dois atacou o pai biológico deles no começo da série e quando ela aparece a casa começa a ruir e o Dupan que tava ali dentro sai correndo e tudo começa a cair em cima dos dois simbolizando literalmente a queda da casa dos ushers e o Hodor que a Madeleine iriam apodrecer né nas suas ruínas mais ou menos isso que esse final quis representar e esse final foi metafórico e ao mesmo tempo filosófico né porque eles morreram onde eles cresceram e foi um final legal aliás eu preciso só destacar que a Mary McDonnell e a Willa Fitzgerald de entregar um tudo vivendo a Madeleine uma das minhas performances favoritas da série as duas eram frias gélidas e elegantes e era a combinação perfeita pra essa personagem se tornar forte e manipuladora então ela tinha uma presença muito gigante aqui na série e outra atriz que mostrava pro que veio é a Carla Gugino que entregava ali tantas nuances em cada uma das versões da Verna que ela acabou sendo a personagem mais complexa apresentada aqui toda hora é uma nuance diferente toda hora é uma peruca diferente maravilhosa a série então finaliza com a Juno aquela namorada do Roderick herdando a empresa ela usou o dinheiro que ela recebeu pra apoiar clínicas de reabilitação e ela conseguiu se livrar do uso do licodone coisa que ela tava a temporada inteira se esforçando pra conseguir até porque a série abordou que ela era viciada e que o Roderick e elas conheceram por conta disso então a série tratou muito sobre a crise dos opióides e como os opióides são prejudiciais são assim viciantes e acabam com vidas eu gostei muito dessa abordagem que foi colocada nas entrelinhas mas que tá muito em alta e de um modo geral a queda da casa de Asher foi uma baita cena ela abordou muitos temas principalmente o fardo familiar que as futuras gerações sempre carregam abordou muita sede de grandeza abordou muito conflitos familiares dentro de negócios da família a gente viu que a própria família passava por cima dos outros pra conseguir chegar onde eles queriam então um comia o outro ali dentro da família e não deveria ser assim e notem que a família Asher sabia que o seu remédio o licodone era viciante e que ele matava mais do que ajudava mas mesmo assim eles continuaram comercializando e fingindo que nada rolava ali notem que a Vick também fazia testes ilegais em animais isso vai contra as boas práticas notem que a Camille preferiu explorar a morte do irmão pra conseguir meio que abafar um caso ali envolvendo um escândalo da empresa notem que todos os Usher eram problemáticos e que todos estavam fadados a receberem o que mereciam no final principalmente porque suas ações eram muito ruins e acabou que a Verna só apareceu pra dar um empurrãozinho tanto que o único empurrãozinho errado que ela deu foi o da Lenore porque de resto todos os Usher mereciam o que eles tiveram mas me conta aí o que vocês acharam de A Queda da Casa de Usher gostaram? concordo com o que eu disse? se assistiram até esse ponto coloca um gato preto nos comentários esse eu quero ver quem vai colocar o gato preto porque o vídeo ficou longo né mas ficou legal eu acho eu gostei pelo menos gente abra o seu coração nos comentários me fala o seu ranking das séries aí do Mike Flamingo na Netflix clica no like se ela não clicou se inscreve aqui no canal pra receber próximos conteúdos e se tudo der certo eu trago mais vídeos sobre A Queda da Casa de Usher um grande beijo pra todos vocês até o próximo vídeo e tchau e tchau